Oi meus amores, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para te dar uma novidade para vocês. É sorteio? É brinde? É de graça? É curso? Não foi do que eu lembro, né? Não, né? No dia 12 de agosto, nós estaremos fazendo o lançamento oficial lá na galeria Pagé Brás. Michele, beijo miga, sua louca! O lançamento vai ser do livro de manutenção de celulares, esse aqui, não esse, esse aqui. E neste evento terão DJs, barmans e vão ter muitos drinks para vocês. E o melhor vem agora, nesse dia nós vamos fazer sorteios de livros, tá? Vai ter uma live lá no evento, lá na galeria Pagé Brás e vamos sortear. Para você participar, você só precisa comentar eu quero aqui embaixo, compartilhar com seus amigos e aguardar ser sorteado. Todos os nomes vão ser incluídos em uma urna e nós vamos fazer o sorteio ao vivo. Então não deixe de participar, comente aqui eu quero, aumente as suas chances e compartilhe com seus amigos e até lá!